Se tu falas muitas, palavras sutis, Se gostas de senhas, sussurros, ardis, A lei tem ouvidos pra te delatar Nas pedras do teu próprio lar. Se trazes no bolso, a contravenção, Muambas, baganas e nenhum tostão, A lei te vigia, bandido infeliz, Com seus olhos de raio giz. Se vives nas sombras, frequentas porões, Se tramas, assaltos ou revoluções, A lei te procura amanhã, de manhã, Com seu faro de dobermã. E se definitivamente a sociedade Só te tem desprezo e horror, E mesmo nas galeras és nocivo, És um estorvo, és um tumor. A lei fecha o livro, te pregam na cruz, Depois chamam os urubus. E se pensas que burlas, As normas penais, Insuflas, agitas, E gritas demais, A lei logo vai te abraçar, Infrator, Com seus braços de estivador. Se pensas que pensas, Estás redondamente enganado, E como já disse, o doutoreiras, Vem chegando aí, Que outro meu delegado, Pra te levar, Pra lá, 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 pra lá,